Olá, gente linda! Começando mais um vídeo muito especial aqui no Simplifique. Hoje é um dia especial. Como é que vocês? Estamos aqui com a nossa princesinha. Hoje é meu aniversário, vou gravar meu dia pra vocês. Vai ser um dia muito abençoado, se Deus quiser. Muitas comemorações. Oi, tia, tia. Olha o vestidinho da Lily. Pega aqui, amor, por favor, pra mostrar. Uma passarela. Que gracinha. Lily Brito. É a tia Gleice que fez pra ela. Que amor. Vou deixar rapidinho só pra tirar umas fotos. Porque é quente, né, gente? Mas ela tem que aproveitar. Ih, tocou a campainha. E essa daqui, só é que você escolheu. Nossa, duas? 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 Duas. Meu Deus. Oi, meninos. Oi, meninos. Dá oi, mãe. Oi, meninas. Do like, já cheguei. Chegando. Dá oi pros meninos também, mãe. Oi, meninos. Já tem meninos. Agora tem os meninos aqui. Rei de ouro. Gente, meu pai quase não aparece aqui no canal, né? Vocês sempre perguntam, Dani, sua mãe é um amor. Vocês gostam muito dela. Mas vocês sentem falta do meu pai. Então, tá aqui ele. Esse é mais tímido, né, pai? Mas ele é um amor maravilhoso. São minhas bênçãos, que eu amo muito. Me dá muito. Me trouxeram um monte de presente. Tá tudo aqui, ó. Depois eu vou abrir com vocês. Vamos tomar um café da manhã? Vamos. Eu já perguntei pra Liggy se ela tomou café da manhã hoje, né? Tomou. Né, minha razão. A Liggy já tomou o dela. Ela tem um cachorro mal lindo até aqui. Ela é. Meu pai se apasionou. Ah, porque ele tá doido pra levar ela pra casa. Porque ela poderia levar ela pra casa. Quando eu viajar, eu vou deixar pra vocês. Olha o portão. Gente, olha que feixe. Uma cesta linda que a Maristela trouxe pra mim de presente. Que linda. Eu amo café da manhã. Né, mãe? Minha refeição preferida. Ah, preferida. Eu amo. E esse ano, interessante. Tava até comentando com a minha amiga Raquel. Falei, Raquel, ela... O esposo dela recebeu uma cesta linda de aniversário, de café da manhã. Nossa, meu Deus. Tem até eucalipto. Eu falei, Raquel, me passa o contato. Eu quero comprar uma cesta. Tava pesquisando. Quando foi no mesmo dia à noite, a Maristela me mandou a mensagem dizendo que queria me presentear. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que Deus prepara todas as coisas do jeitinho que a gente sonha, né? E olha que especial. Essa cesta maravilhosa. Vamos tomar um cafezinho da manhã agora. Eu vou deixar o contato aqui da Maristela pra vocês. O Instagram dela, tá bom? Pra vocês visitarem. Gente, isso daqui, eu vou até pensar, né? Das próximas vezes que eu quiser presentear alguém, eu vou encomendar com ela. Porque isso aqui é um presente muito lindo e delicioso, né? Aqui tá o nosso bufezinho. Já preparei tudo pro nosso almoço. Tirei o cafezinho, né? O cantinho do café. E coloquei isso daqui pra gente colocar a salada. Ali tem azeite, vinagre. E depois eu vou colocar a lasanha aqui. Encomendei esse bolo. Olha que lindo, gente. Olha, não poderia ser diferente, né? Dani e Brito, gratidão. Gratidão por esse ano maravilhoso que Deus está nos abençoando muito. Mais um ano de vida com saúde, prosperidade. Lindo demais esse bolo, né? Então agora sim, vamos tomar o nosso cafezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, que delícia. Que delícia. Estamos aqui desfrutando desse presente maravilhoso. Gabriel e minha mãe sabem o quanto eu amo o café da manhã, né, gente? É mesmo. Eu amo demais. Minha refeição favorita. Esse daqui foi assim, excelente, gente. O patê que ela fez. Cadê o patêzinho? Não tá uma delícia? Nossa, uma maravilha. Meu Deus. Gostou, pai? Gostou. Olha. Vem mel, frutas. Fora a cestinha, né, gente? Que eu já tô de olho nela. Minha mãe já disse. A gente que é mulher é assim, né, mãe? E dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar depois, com certeza. Biscoitos, trigo, plantinha. E até um eucalipto que eu amo. Pães, queijos, tudo de qualidade, fresquinho. Amei. Vamos lá conhecer o trabalho da Mastela, pessoal. Ela merece. Nossa, sério. Tô apaixonada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olha, gente, como ficou a minha mesinha de aniversário. Que lindeza, que delicadeza, né? Que amor. Nossa, eu tô muito encantada. Esse jogo americano, gente, vocês estão vendo que tá todo tortinho? Fui eu que fiz. Quando eu tava fazendo curso de costura. Eu saí do curso porque eu ainda não tenho minha máquina. Então, não tava compensando muito que tava muito lento o aprendizado. Mas quando eu comprar minha máquina, eu devo voltar. Tá bom? Esse porta guardanapo aqui é lá da Ponto Alto. Tia Gleis que fez. Esse guardanapo de tecido lindo é do Suplá da Ká. Recebi hoje de presente dela. Depois eu vou mostrar o restante que ela mandou pra mim. Muito obrigada, Ká. Olha, excelência. Nota 10. Meu Deus. Muito bonito o material. Muito bom. 100% algodão. Aí tem os talheres que são lá da loja Um Amigão, né? Comprei esses dias. Mostrei lá no meu Instagram. E essas taças, gente, o que dizer? Eu ganhei de presente lá da Antolo Decor. Ela é daqui da Taquara, mas a loja dela é só no Instagram, tá bom? Então eu vou deixar o Instagram. Ela oferece cupom de desconto de 10% pra vocês. A partir de 100 reais em compras. E assim ficou minha mesinha de aniversário. Eu já tinha esse jarrinho. Aproveitei as flores que veio na minha sexta de café da manhã. E super combinou, né, gente? Ficou lindo. Amei. O que vocês acharam? Ah, a avó do Gabriel e a Deborinha estão vindo almoçar com a gente. Depois eu vou ver se eu incluo aqui mais dois lugares ali no cantinho que dá, tá bom? Mas aí eu queria mostrar a mesa, assim, de quatro lugares porque eu só tenho quatro desse jogo americano. Queria compartilhar com vocês, assim. Aí depois eu completo e mostro o restante, tá? Olha quem chegou. Deborinha. Minha linda. Minha linda, sua avó. Deborinha, pra quem é nova aqui no canal, não sabe. Porque todos os dias chega novas inscritas, né? Então eu sempre falo, porque vale a pena. Essa aqui é a Deborinha, que é a sua irmã de Abriel. Ela tem canal. É Achadiz da Deborinha. Bom pra o canal dela de Achadiz. E hoje ela vai conhecer a netinha. Ai, minha linda. Olha que coisa linda, gente. Que coisa rica. Vovô veio conhecer essa princesa. Olha, gente. Olha que fofa. Já me beijou, já me lambeu. Se amarrou em mim. Ela trouxe, Deborinha trouxe até presente pra mim. Trouxe. Depois eu vou abrir o meu e o da Elin. Bom, mostra aqui com gentileza como que ficou a mesa com seis lugares. Olha, pessoal. Eu só tenho quatro jogos americanos desse aqui, como eu falei pra vocês. Mas... E essa mesa aqui, ela é de quatro lugares só. Só que tudo a gente dá um jeitinho, né? Coração de família aqui. Olha. Aí eu incluí esse daqui, ó. Esse jogo americano, que é lá da Ponto Alto. Coloquei mais um prato. Pra vocês verem, né? Que dá pra fazer. Eu acho que ficou lindo. A gente vai almoçar. Com muito amor, vou receber aqui a minha família, né? E não é tudo igualzinho. As taças são iguais. Mas o restante não é. É pra vocês verem como dá. Pra gente dar um jeitinho e fazer uma mesinha. Mesmo com itens diferentes. Não tendo tudo igualzinho, né? Então, essa foi a nossa mesinha. Ah, deixa eu mostrar a vó. Essa aqui é a vó do Gabriel, mãe da Deborinha. Minha vó também. Oi. Olha a Bisa. Olha a Bisa, Lili. Ela foi ótima. Aí, você tá conhecido. Eu vou fazer. Dá uma palavra aí, vó. Dá uma palavra aí. É, tô muito feliz, né? Aqui na casa da Dani com o Gabriel. Aniversário da Dani. E Deus continua e abençoa nesse casal. Deu muitos anos de vida. É isso aí. Obrigada. Minha amiga, toda feliz. Ó, tá balançando o rabinho, tô feliz. Agora, vamos abrir os presentes? Vamos? Agora eu só vi que foi uma voz de cachorro. Bom, gente. Vou abrir agora o presente da minha família. Tá aqui. Lindo. E, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse presente aqui. Então, esse foi o primeiro presente. Eu te agradeço, meu Deus. Por essa princesa. Tá aqui. Segura aí, vovô. Dá aí, pelo amor dele. Esse daqui, gente, é um presente que a Milene que mandou, né, mãe? Ela disse que foi uma seguidora minha que mandou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um recadinho aqui, ó. Dani, não poderia deixar de parabenizar você neste dia tão especial. Aproveite cada minuto desse dia com sua família e amigos. Desejo a você paz, amor, saúde e sucesso. E que Deus te abençoe. Feliz aniversário, minha diva. Amo muito você e espero que quando usar esse mimo, lembre-se da sua amiga seguidora de todos os dias, Cláudia Afonso Pimentel. Ah, meu amor, muito obrigada. Que Deus abençoe, gente. Eu levei até um susto. Olha que lindo. Que maravilhoso. É aquele perfume da M.I.K. que eu amo. Ah, a Deborinha também tá gravando aqui pro canal dela. Gente, super indica. O perfume é muito bom. Eu tinha um que a Mirlene me deu e ele acabou. Fiquei até triste, né? Agora eu vou até colonizar. Só usar em momentos especiais. Muito obrigada, Cláudia. Que Deus te abençoe muito, meu amor. Eu amei. Agora esse daqui é da Mirlene. Dani, minha querida. Desejo que Deus continue te abençoando e suprindo. Felicidades. Amo você. Mirlene, amo muito. Gente, a Mirlene caprichou. Me mandou um monte de prazer. Nossa, que lindo. É um gloss brilhoso da Mary Kay. Lindo, lindo. Nossa, o que é isso? Hum! Ultramatte máscara da Mary Kay. Vou usar hoje mesmo. Amei. Amei, Mirlene. Eu gosto muito dessa seda comprida. Estava até procurando um desse lindo, maravilhoso. Um lápis de olhos da Ed Play. Muito obrigada, Mirlene. Que Deus te abençoe muito. Esse aqui é do meu pai. É, mãe? Nossa, que lindo. Deixa eu ver se é meu número certinho. 36. Calça 36, pessoal. Olha. Esse daqui, gente, foi a Maria Letícia que me deu. No dia que eu fui pra igreja, ela foi pra igreja comigo visitar e ela me deu. Lulu, ela disse que gostou muito dessa cor porque a minha cara realmente é. Você acertou, amiga. É lindo. Ah, inclusive eu tô usando. Só que ele é mate, né? E eu coloquei um gloss por cima pra dar um brilhozinho. Ai, muito lindo. Já tô até usando, amiga. Obrigada. Esse daqui não é meu, não. Esse daqui de quem que é, Devorinha? Da Lily, minha netinha. Devorinha trouxe pra Lily. Que lindo. Esse aqui é da avó, né, avó? É. Na verdade é meu. Tô sentindo cheiro. Ai, não, né? Caraca. Muito bom. Esse daqui, gente, é o sabonete barra puro vegetal. Nossa, que delícia. Esse eu não conheci, Devorinha. Alecrim, salve. É, alecrim, salve. Amém. Muito cheiroso. Muito obrigada, avó. Fora da Devorinha. Ai, nossa, gente. Ai, eu tava precisando. Tava precisando, o meu acabou. Eu nem te falei, falei? Não, falou não. O meu acabou. Aham. Ai, obrigada. Ela sabe a minha cor, sabe tudo. Essa unha é maravilhosa. Esse é o refil, eu já tenho a embalagem. Qual que é a minha cor? Ah. É, bege médio. É, bege médio 22. Ai, eu não acredito. Vamos lá na bolsa. Eu, eu testei esse perfume. É perfume? É perfume. Ah, tá. Esse perfume, quando eu fui na casa da Devorinha, eu amei. Eu sou louca pelo caiaque masculino também, só que eu não uso, né? Masculino. O primeiro caiaque de todos. Todos. Eu sou apaixonada. Ele é muito antigo, né? É. Tem o quê? Uns 15 anos, eu acho. Mais ou menos. 15, 20 anos. É muito antigo. E eu experimentei esse daqui e amei. Maravilhoso. Onde é, pai? Mesmo sendo feminina, esse aqui eu só ia gostar. O pai gosta que eu for feminino. Muito bom. Caraca, e é de bolsa. Dá pra levar na bolsa, né? Nossa, querendo. Meu Deus do amor. Três presentes. Agora eu vou mostrar da caixa. Olha essa caixa. Não. Nossa, que cheiro bom. Ai, gente, eu amo isso. Que delicadeza. Meu Deus. Olha que lindeza. Jesus. Isso aqui é grande. Olha que imponente. Que lindo. Eu pensei que fosse um pequenininho. É uma pizza. Olha, gente. É um porta guardanapo de pizza. Lindo. Ai, são quatro, né? Gente, dá até vontade de comer. Isso é tão realista. Parece bem real. As duas capas de base de MDF, de juta, pra usar no Natal. Nossa, bem que ela falou que esse material, lindo, bem que ela falou que esse tecido aqui é a estampa digital. Que legal. A estampa é digital. Por isso que é bem vívido. Olha que graça. E olha que legal, gente. Dupla face. Ou seja, dá pra usar de duas formas. Como aqui em casa a gente gosta muito de comer lanche, então vai ter mesinha posta. Quando eu comprar pizza, hambúrguer, batata frita, cachorro quente, ou fizer em casa, eu já tenho um temático. Ai, gente, maravilhoso. Agora eu vou abrindo a minha lanche. Chão, 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 chão. Uau, caramba, meu amor. Arrasou. Ai, meu Deus, o braço quebrado. Não, não já tá com certeza. É pra usar quando for passear, porque a outra é assim, né? Você tá aqui bem na borda dele. Gostou? Caramba, arrasou. Adorei, mãe, adorei. Muito elegante. Da qual que eu gosto, o marrom. Eu amei, eu amei, eu confesso, amei, de coração, mas eu senti falta de uma alça maior. Eu pensei, né? Não ia falar, né? Não ia ser muito barato, é ver a dor. Eu ia ficar quieta. Essa daqui, quando sai do passeio... Mas eu pensei assim, poxa, mas se tivesse uma alça maior, eu amei. E olha, gente, vim com a alça grande. E o presente que eu estou mais esperando no ano inteiro. É, sim. Ai, mãe. O meu saco não tem uma coisa lá também, não? Querida filha Dali, parabéns. Hoje é um dia muito especial, pois é o seu aniversário. Você é uma filha tão querida e amada por nós. E é um presente de Deus na nossa vida. Não consigo expressar tanto amor, tanta gratidão. Fim, me sinto por você. Nem eu. Peço a Deus que te demos de vida, saúde, para vivermos juntos tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Filha, te amamos muito. E que você continue sendo essa pessoa meiga, carinhosa, guerreira que é. Feliz aniversário, que Deus te abençoe hoje e sempre. E seus pais, Luísa e Francisco. Parabéns. Desculpa a emoção, porque realmente é tudo isso. O céu do baixo que eu sinto por você. Estou toda borrada? Eu amo muito o Senhor. Pode todo mês. Mas que não sai, mas sai. Amo muito o Senhor, tá bom? Vocês dois são a maior bênção que Deus colocou na minha vida. Querida Dani, meu coração multibate como caroço de abacai. Amém. Que esse ano para você seja um dos melhores anos que você já viu. Esse foi, né? 2020 foi um dos melhores anos. E 2021 vai ser melhor ainda. Amém. Amém. E os próximos também. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Como eu falei para o tio ontem, que era hoje? Hoje, depois de meia-noite. Eu desejo muita paz no seu coração. Amém, amor e seu. Muita segurança, muito cumprimento do seu propósito. Que você possa cumprir o seu propósito com as pessoas e com esse nome. Amém. É esse que ele está no coração. Obrigada, amor. Obrigada, obrigada. Aí, mãe, vamos? Um, dois e... Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Nas anos de vida. Feliz aniversário, 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 feliz aniversário. Se inscreva no canal E olha que lindeza que tá aqui a nossa mesa de sobremesa, gente Todo mundo descansou já o almoço Ontem eu não consegui, infelizmente, gravar a lasanha pra vocês Eu mostrei lá no Instagram os stories, eu fazendo Não a receita completa, mas eu mostrei eu montando Essa lasanha eu fiz molho de carne moída com molho de tomate Ficou muito gostosa, bem caprichado, temperadinho Fiz molho branco e aí eu recheei com esses dois molhos E também incluí queijo, mussarela, provolone e peito de peru Gente, imagina a combinação, ficou maravilhosa Então tá aqui a nossa mesa de sobremesa A gente já descansou o almoço, agora a gente vai comer a sobremesa Lavei as taças, né, e tô usando de novo porque elas são muito lindas Eu tô muito apaixonada E coloquei água, elas são de 260 ml, tá? E essa daqui é a minha sobremesa preferida Tem uvas aqui embaixo, brigadeiro de ninho e ganache de chocolate Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E pra Dani tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! Paz! 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 Bem, eu estou toda por Natal Todos os sonhos felizes e desejos Paz! 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 Whatever we do, we will be alright These holiday wonders will open your mind May all your wishes tonight come true The love I lived, the dream I knew This Christmas I only wanna be close to you Whatever we do, we will be alright These holiday wonders will open your mind May all your wishes tonight come true The love I lived, the dream I knew Well, I'm off for Christmas It's a magical time full of kisses Take a walk outside and tickle the snowman's nose Moving in bleed...